Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Nome de Felipe Neto contra como morto em sistema do Ministério da Saúde. Nos stories do Instagram, Felipe Neto disse que ainda aparece como morto no Banco de Dados do SUS, Sistema Único de Saúde, gerido pelo Ministério da Saúde. Na rede social, o youtuber compartilhou prints da tela que a exibia seus dados cadastrais. Continua registrado como morto no Ministério da Saúde. Ninguém resolve nada, escreveu Neto na legenda do post. Vale relembrar que os sistemas digitais da pasta foram haqueados em outubro do ano passado e sofreram um apagão de dados sobre a pandemia e a vacinação no Brasil. Veja as publicações de Felipe Neto. Saiba mais mais o que ocorre no cérebro quando morremos. Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP My. Após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta nunca lave carne de frango crua.